Olha meu povo, repórter polícia está aqui num lugar bonito, maravilhoso Aqui em Capizal do Norte, que é a lagoa aqui onde o pessoal se diverte Mas não quero mostrar nem isso pra vocês não Olha só, aqui a orla já foi inaugurada, dizendo o prefeito que já terminou Claro que já inaugurou, já terminou Mas nós queremos mostrar pra vocês meu povo, ó o prefeito desdrobou o povo Olha aqui, olha, obra inacabada, olha aqui ó Olha a fiação toda exposta Olha aqui, dizem que aqui era pra ser uma praça Eu não sei pra ser de onde diabo Olha aí, ó, olha a situação que está aqui, ó Só lama e aqui vai terminar matando o povo, ué Os fios tudo exposto aí, ó, de alta tensão Já calgente de moto, porque carro já atolou Aqui, ó, mata a cobra e mostra a cobra Olha aí, marca de pneu de carro aqui, atolou, ué Viu? Ó prefeito, o Renco Friscura pra meu lado não, que nem eu não É o povo de Capizal do Norte É o repórter polícia mostrando as malacutaia do prefeito André Portela